Sobre a Tiffany ganar a grota inteira Lá vem a taxada Analisando os sonhos de veja lá Eita, eu acho que isso Eita Eita Eu acho que isso foi o melhor beijo do desafio, viu? Mano, essa sobrinha tá fazendo a grota Virar uma putaria, na moral, mano É quando começar a dar merda, a primeira a morrer vai ser ela, pô Eu tô falando Tô deixando rolar, irmão Quer fazer putaria? Quer se comer lá e tal? Cada um é dora do seu próprio órgão genital Entendeu? Sei lá se é assim que fala Caralho, ela tá analisando os sonhos de veja lá Hein? Gente, se eu levar um dia Eu quero levar a PD por isso PD por ser caricata, PD por PD PD por beijar Ai, esse é o PD legal, né? Ai, sei lá, levei PD por quê? Ai Ai, não entreguei meta, ó, e qual a graça? Não tem um clickbait Agora imagina o título Luqueta Me expulsou da grota Por ser gada Olha o título de milhões Fala se não é Agora, ai Luqueta expulsou por não pagar merda Tá vendo? PD por amar de... PD por ser piranha Olha o tanto de clickbait É, mano, eu sempre penso no clickbait Vou morrer? Não posso mais gadar? Eu penso nos clickbait, né?